E aí, pessoal, tudo bem? Que quem falhou é tudo? E aí, pessoal, tudo bem? Que quem falhou é tudo? E aí, pessoal, tudo bem? Que quem falhou é tudo? Eu vou mostrar pra vocês o povo mais confortável da casa paringado Eu vou mostrar pra vocês o povo mais confortável da casa paringado